Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wendel Lira e estamos de volta no canal WLPSKS Trazendo pra vocês mais um Foot Draft Já que o último a gente tomou o laço, a gente não conseguiu jogar E agora a gente vai montar o melhor time possível Tem a 4-1-4-1, a 3-5-2 Eu tenho vontade de experimentar essas 3-5-2 Pra ver se funciona, se dá, se não dá Tem a 4-5-1 ofensiva e tem a 4-3-3 falsa Eu tô louco pra testar essa daqui, louco, 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 louco Eu vou testar ela Vamos usar justamente o Foot Draft pra testar essa formação Saiu o Mertens, Moodle, Thiabameyang, Mbappé, GMD Até daria, mas aí Pra gente linkar o Mbappé ali, é foda, bicho Thiabameyang, o Mertens, tudo dá pra linkar ali facinho, facinho Pega o Mertens, eu não joei com o Mertens ainda, eu quero testar o Mertens, vamos ver Dois atacantes ali agora, vamos ver quem que saiu Saiu o Lewandowski, o Iago Aspas, o Roberto Firmino Italiano não saiu nenhum, saiu o Aspas ali, vou pegar o Lewandowski só pra pegar Saiu o Icardi, o Rodrigo, eu vou pegar o Icardi porque é da liga italiana Já vai linkar ali com o Mertens, sai o Centurio, o Richarlison Vou pegar o Richarlison, da liga inglesa, é isso Saiu da liga italiana Do lado direito saiu o Hulk, o Joaquim, o Juan Mata, Corona e Pavo Sarabia Vamos pegar o lado direito Qualquer um, na verdade, todos aqui são ruins Os dois volantes, vamos ver quem que vai ser O Henderson, Feija, o Biglia Melhor aqui, acho que é o Henderson O outro volante Saiu o Lucas Leiva, o Biglia, o Barolo Nós vamos pegar o Lucas Leiva Lucas Leiva O outro zagueiro, porque são brasileiros, né Saiu o Marquinhos, o Kosciani, o Colibali, o Radu e o Mathieu Eu falei brasileiro, torcendo pra sair realmente Mas eu não sei se eu vou usar o Richarlison ali, né Então já dá pra, o Colibali já dava um link ali bacana também Ah, não tô nem, vai virar uma bagunça, um time Vai virar uma anarquia Vamos, saiu o Thomas Eu vou pegar eles, faz sacanagem, hein Mais um zagueiro, saiu o Varane, o Radu, o Dante, o Mathieu Não sei o... Não sei o Dalí, cara Italiano, mas eu vou pegar o nosso querido Varanão da Massa No gol, a gente tem... Ah, não peguei o Radu, sem querer, na verdade Ika Casilhas, Guaita, Farman, Mosleira Cara, não tem ninguém aqui que seja legal Pega o Miran, sacanagem Vamos de reserva, saiu o Summer, o Sirigu Agora eu vou pegar o Sirigu Mais um jogador aqui, saiu o Mariano Pode ser que seja o Mariano, pode fazer ali a lateral Saiu o Demarco, vou pegar o Demarco Depois eu coloco o Demarco na zaga ali, justamente no lugar do Radu ali Saiu o Lecui Mano, só jogador ruim, bicho Só jogador horrível Achei que esse ia ser legal, mas não saiu não Fernandinho, Rodrigues, Casemiro, Ilarramendi e Douglas Costa Douglas Costa, né papai A gente já coloca aqui já Já dá o link verde ali Saiu o Rafinha, não saiu o Danilo Italiano Se brincar, vai virar um time brasileiro Isso aqui, porque eu já vou colocar o Rafinha Aqui já, ó Já começa a ter uma carinha Olha, sai o Ilha José Eu sou doido, você sabe que eu sou doido Bem, até vou pegar o Ilha José Vai fazer só com os brasileiros ali A minha ideia era fazer um time Já tá aparecendo o outro, ó Já apareceu o Coutinho Não sei não, velho Se não vou Partir pro Coutinho brasileiro Saiu o Bezema ali Mas o Bezema não daria ali Coutinho até daria, mas daria de ponta Naldo Pega o Naldo Naldo José Que aí eu coloco o Naldo aqui Eu saio brasileiro Eu quero brasileiro Saiu o Hazard, o Salah Agora lascou Agora lascou Vou pegar isso aqui pra deixar no banco Brasileiro, brasileiro, brasileiro Pega pra ficar no banco Brasileiro, brasileiro, brasileiro Saiu o Alexandro Que eu poderia colocar na zaga ali Junto com os outros três Eu vou pegar o Alexandro E eu vou fazer esse aqui, ó Entendeu? Ó Ó como é que fica o time Entendeu? Como é que fica Fica bonito o time E vamos que vamos Mais um aqui Não sai o brasileiro O último agora Saiu o nosso querido Cidclei Não vou pegar o Cidclei Vou pegar o Cidclei Porque é brasileiro Agora a gente tenta fazer De alguma maneira aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer esse aqui Deixa o Zé Ele tá no ataque Deixa eu ver se dá certo aqui Deu certo Ele ficou com os quatro Mas vai Vai jogar ele Arrasar vem pra cá O Ares também vem pra cá A gente tá precisando De um cara ali na frente Não é o certo não Mas eu tô quase fazendo isso aqui, ó Ah, mas tá com sete O Ricardo vai com sete O Ricardo e o Nosso time tá formado É o time dos brasileiros Conseguimos fazer ali Como que No mesmo time ficasse, ó Tem um Tem quantos brasileiros ali Vai aparecer agora pra nós Tem nove jogadores do Brasil Consegui achar ainda Nove A gente vai pro jogo Time dele Vei ali Ramos Time bom Time bom Carzola Arrasar E lá vamos nós Atrás do T-Rays de Stadium T-Rays de Stadium Então fica ligado comigo aqui Tiago Leifert E com o grande Caioba Ribeiro E eu espero ver dois times ligados Desde o primeiro minuto Tiagão Nada de começar o jogo devagar Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Eles topam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento Pra finalizar Bateu direto É, vai vir pra bom Eu gostei Pelo menos de um giro Finalização é isso aí mesmo Não adianta esperar muita coisa sua não Porque Tem que sair rápido Pra aproveitar o contra-ataque Isso o Nauta não é pesado Não, meu amigo Mesteira Nossa, eu tô me enganando Eu tentei voltar Sertinho pra trás Eu tentei Na verdade o dedo de corpo No jogador dele Mas ele acabou ganhando ainda Mesmo assim Não tem problema Tiagão Vai ter mais gols por aí Eu perdi no corpo E aí quando eu perdi no corpo Ficou difícil Ficou Ficou difícil A bola bate no jogador da defesa Escanteio Cazorra Moleque cazorra Olha a bola jogada na área Escanteio fechado O goleirão tirou de soco Defendeu de novo E sem rebote agora Richard William José Bola limpeada Pode levar perigo Agora o mérito Ou agora o posto Acho que era o mérito Acho que era o mérito Acho que era o mérito Lá vem a bola Pra dentro da área E o goleiro pega Depois do escanteio Marquinhos Aí não tem E aí tem essa marmitinha No pé De quem fez esse gol Deixa eu ver Nossa O Marquinhos Deu time shot Olha que chute Vai sem vergonha O goleirão tá bem ainda A estragadinha de marmita Foi maravilhosa O fudido do Marquinhos Já fiquei falando Marquinhos Mas o goleiro vai matar o Mal O Ronaldo é pequeno tamanho Capado Forte Tá sem marcação E ele vai avançando Buscou os companheiros na área E ele não deixou a bola Passar o cruzamento De endereço certo Mas Mas Foi o que deu pra fazer Então Mertens William José Lucas Leiva É o Lucas Leiva Que organiza o meio Para atacar Aí que é foda Mertens Mais dois minutos De acréscimo É o que quer a arbitragem Estamos com muita dificuldade Para criar ali Tá foda Dá para criar Alguma coisa Ali na lateral Tem espaço Tá foda Tá foda Para criar ali Os caras estão descendo A madeira Acaba com o meu tempo Um a um A gente conseguiu achar Aquele gol Na verdade Um golzinho Me inspira Vamos nosso Segundo tempo Segundo tempo O time é pesado Meus amigos Vocês não tem noção Vocês não tem noção Do que é Esse time aqui Vocês não tem noção Abriu bem o jogo Ganha de medida Tá um monstro Passando a bola Hoje Não erra William José Vai chegando bonito Vai de cara Ah, riscou para o gol Uma pancada em cima Olha o Douglas Costa Para fazer A pressão é grande Em busca do gol De desembarque O Douglas Costa tentou Não podemos falar Que não tentou Mertens O Douglas Costa tentou também Não posso falar Que não tentou Porque tentou e muito Não está dando conta Mas está tentando Ele acabou mexendo A gente vai mexendo No chute também Lateral para o adversário Rafinha Alcântara 15 minutos jogados Faltam 30 É isso aí Paciência Para rodar a bola Ricard Mas é para nós Está aí Não, Ricard Ricard 2x1 A gente consegue Virar o jogo Faltou capricho No passo Faltou capricho Olha essa bola Do Messi Esse aí Passou Está lá dentro Lewandowski Eu tinha feito A espalhada ali Eu percebi Lewandowski Tocou Não tem Onde pôr Levandowski Entra para o Feio Ficou É isso aí É isso aí Tá em crise Entendeu Sai 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 Nem sei Sai Não é possível Até sobrar Não é bem que ele errou Mas vai sobrando 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 Uma hora o cara faz Um entregou A bola de presente Para o adversário Lewandowski Foi para o gol Na trave 2x1 Esse foi o Ricard De novo Foi o Ricard A chapada do Ricard Eu não conhecia não A chapada dele É essa caminha Sem espaço Só para o chão Já deu de canhota A bola Ele vai Deu limite Ali na trave Marquinhos Ricard Maré Agora ele não Não se complicou Caiô Agora não Hazard Mauro Ricard Raphim Direto para o gol Ela bate no travessão Eu acho que eu não estou dividindo ele não Nessa gracinha Que ele fica ali Só de A marcação vai passando E ele fica lá de boa A gente vai com ele Aí depois Que ele vai para o contra-ataca Ele aparece Aí ele quer jogo O Lewandowski faz mais um Lucas Leiva Senhoras e senhores Quer fazer gol Estava dando uma taxa Todo e tudo Então acabou a partida A primeira vitória Nossa no footdraft Os servidores aí Não processam o limite No momento Tente mais tarde Houve desconexão Infelizmente houve desconexão E a gente deve ter perdido A partida Eu não sei o que Infelizmente Ali apareceu Que a gente teve Um desconect Então no caso A gente vai ter só premiação Deve ser A pior premiação possível Não sei se foi um bug que o cara fez Não sei o que aconteceu Mas a gente acabou Ganhando esses dois pacotes Que são os piores pacotes possíveis Vamos abrir o primeiro Vamos abrir o primeiro Eu acho que foi bug Acho que o cara fez um bug ali Porque Ele demorou um pouquinho Na hora de De soltar a bola Depois Acaba a partida E a gente acaba Tomando a desconexão Então Não sei o que aconteceu não Mas aconteceu alguma coisa ali Olha eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Eu não estou sabendo E mais um Mais um pacotinho Demi 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 Vamos ver quem mais veio Vem o Demi Bohan Vem o Parfis Que é bom Vem aqueles outros Três uniformes ali Dois uniformes Que o cara que já tem E aí vem um Jogador de empréstimo Isso aqui é mais Pra fazer uma graça Pro cara Falar mano Você está jogando mal Vou te mandar esse Jogador aí Pra você Ter ele de empréstimo No seu time E o jogador que veio É o O Rudy Como eu não vou usar Já vou dar kicksell nele Eu não vou usar o Rudy Mas às vezes Se você está começando E já sai um pacote desse Compensa Como vai ser deixado No clube Então galera Infelizmente Fomos Vítimas do bugzinho Do finalzinho do jogo Onde o cara desconecta A gente acaba tomando Desconexão também Então por isso A gente acabou perdendo A partida E também o foot draft E me desculpem Mas não tem como A gente fazer nada Infelizmente é um bugzinho Da EA Tá bom Então curte esse vídeo Deixe seu comentário O que você acha Dessas pessoas Desses jogadores Que fazem esse bugzinho Que acabam Atrapalhando a experiência Do foot Beleza? Deixe seu comentário Se inscreva no canal Compartilhe E vamos junto Até a próxima Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON